E durante toda essa caminhada nossa junto, nós estamos observando alguns casais, sabe? Nós somos sorteados? Não, não. De casa minha vida? E a gente tem, por onde a gente tem passado, a gente tem falado o quanto o Senhor tem cuidado de nós, sabe? Em diante de pessoas incríveis que estão ao nosso lado. E vocês são uma delas, sabe? Durante todo o processo com sua pai, durante todos esses últimos treinos, anos que a gente tem vivido. A gente ama estar com vocês, sabe? É prazeroso, a gente se diverte, a gente brinca, a gente briga. A gente se ama, fala com a mãe, genéria pra mim, irmão. Porque a gente sempre tá junto, a gente brinca. Depois tá de bem. E isso que é legal, sabe? Nunca perder essa essência. E a gente quer levar isso pra nossas vidas, sabe? Por mais que as coisas aconteçam, mas vocês sempre caminham juntos, vocês conquistam as coisas juntos. Isso que nos inspira. Em meio a dificuldade, o jeito que vocês criam o Júlio, a gente fala, Cata, amor, é assim que a gente quer, sabe? A menina que ela tá crescendo responsável, inteligente. E eu falo, amor, Júlio é melhor que um, ó. E isso faz com que a gente... Eu falei isso em casa. Eu já vi. E isso faz com que a gente se inspire, sabe? É incrível isso. Hoje é muito difícil ver famílias assim, que criam os filhos da forma correta, que querem ver os filhos crescendo. Que querem ver os filhos crescendo corretamente, sabe? E vocês são esse casamento pra gente, que nos inspira. Que nós possamos caminhar muito tempo ainda juntos, não só até o casamento, mas depois também, sabe? Vocês irem na nossa casa, poderem comer a minha lasanha que eu fizer. E vocês conhecerem nossos filhos, poder ter mais momentos assim, sabe? Por exemplo, é porque a gente quer... É porque isso é parede, né? Meu sangue. A gente quer realmente levar isso pra nossas vidas. E pra eternizar isso, a gente queria convidar vocês pra fazer parte desse momento tão especial nas nossas vidas. Aí eu queria que vocês irem nesse papelzinho. Mas eu queria que a gente falasse também. Não deixaram ela falar. Falou tudo dela. Deixa o papelzinho. Nossa, gente. Em nossas vidas não se são essenciais. E nós não poderíamos viver em um momento tão único sem ter vocês ao nosso lado. Aceitam ser nossos padrinhos? Maíra e o Éberton. Eu pensei que ia estar aqui. O Jainara e o Éberton. Eu li o Éberton. Tá bom, a gente vai pensar e amanhã a gente fala, tá? Retira. Qual é a dúvida? Não, não quero. Não tem coisa de comer, amor. Ah, não. O que é isso? Gravada, bichinho. Opa, que legal. Melhor do que a borboleta, hein? Não, o tal da borboleta, gente. Fala comigo que tal da borboleta. Tem coisa de comer, né, velho? Tem coisa de comer, não? Tem coisa de comer? Tem coisa de comer. Olha a briga. O preto do cabelo vermelho. Então nós vamos... Esse aqui é da sua mãe, você olha essa aí. Caralho, velho. Rosinha ainda. É, mas era chique demais sobre a bata, gente. Ah, tem coisa de comer, né? Você aceita? Eu não ia aceitar, não, mas o Júnior vai te comer. Vai, vou tirar foto. Agora que tem docinho, eu aceito. Júlia, eu aceito. Vamos tirar foto. Ai, que frio. Vai lá, bicho. Ah, que brilha, já lhe. É, agora... É, eu tô todo gosto, não tô assistindo filme aqui. Bota a gravata, cara. Deixa eu colocar a gravata. Já vai xixar a gravata, pô? Vou tirar foto, Júlia? Fica horrível. Vou tirar foto, Júlia? Vai lá, vou tirar foto. Vai, tira você. Vai. Vai, tira, Júlia. Ai, o braço tá dobro. Por que não? Tira, rapaz, isso também. Tira em pé, hein, Júlia. Em pé, em pé mesmo. Me tira o dedo da câmera. Ele é todo. Verdade. Só eu não. Não, Júlia, em pé, assim, ó. Vira mesmo. Isso. Isso. Enfocar em vocês. Poxa, poxa, poxa. Não tá focando. Tá, que ela tá filmando, Sussi. Ah, não, gira também. Ele já filmou. Eu quero fazer. Tá bom. Aí. Eee. Só de um só, cara, legal. Acabei. O que? Tá azul. Hoje.